Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Comigo está ótimo? Então galera, a pedido de um inscrito aí do canal, nosso amigo Juscelio ele pediu pra gente aí, tá mostrando as jabuticabeiras né, ver como tá o desenvolvimento delas e aqui no canal né, quem manda são vocês, pedidos seus são uma ordem brincadeira à parte pessoal, mas eu procuro sempre atender os pedidos do pessoal aí fazendo vídeo sobre algum determinado assunto, então vocês podem me mandar os pedidos eu sempre tô realizando aqui, assim que for possível né, às vezes a gente demora um pouquinho mas a gente sempre tá realizando. Então pessoal, essa aqui está aqui na minha frente a primeira aqui é a jabuticaba híbrida, essa planta planta ela é por último mas é uma planta que produz bem rápido, pra vocês verem aqui já o passarinho já fez a festa né, tá cheio de botainzinha vai dar bastante frutos ela tá com mais ou menos 1,80m mais ou menos de altura tá bem bonitona vamos pra próxima ali essa aqui é a cabeludinha conhecida como jabuticaba amarela a plantinha que eu plantei tem pouco tempo né deve ter mais ou menos uma semana, 8 dias mais ou menos tá bem novinha aqui eu tenho mais duas jabuticabas híbridas essas são mais velhas, apesar que tá com um tamanho menor que aquela primeira que eu mostrei mas essa aqui tem quase dois anos aqui que tá plantada também já tá produzindo, a passarinha aqui chega primeiro e faz a festa muito bom o bichinho merece alimentar né gente e ali tem a outra a outra aqui tá com um tronco bem bonito fiz algumas podas no começo do ano e já tá onde fazer outra poda beleza vamos ali pra próxima a próxima tá bem bem embaixo pessoal vou dar uma pausa aqui senão o vídeo vai ficar muito longo a próxima é essa aqui pessoal e meu amigo Juscelio essa aqui é a jabuticaba caipira eu ganhei uma mudinha bem pequenininha com cerca de 1 pau mais ou menos plantei ela aí no começo ela tava feinha agora ela desenvolveu já tá mais ou menos 1 metro essa provavelmente vai demorar pra produzir mudinha feita de semente né e uma planta mais mais demorada pra produzir essa é a jabuticaba caipira agora eu vou dar mais uma pausinha e mostrar o último pé que está lá embaixo ali essa aqui é a última galera essa aqui é a jabuticaba olho de boi é aquela jabuticaba que produz um tamanho bem avantajado né a jabuticaba é bem grande vocês podem pesquisar aí o tamanho dela é bem grande mesmo então é isso aí ó essa aqui tá um pouquinho mais feinha eu acho que ela ela precisa de um pouco mais de sombra até que a irrigação dela aqui tá boa mas o local aqui é um dos locais que mais pega sol então eu acho que por esse motivo ela tá um pouquinho mais feinha ela também tá chegando na estação chuvosa né eu acho que ela vai dar uma desenvolvida mais mas tá com folhinhas novas cheio de folhinhas novas tá bonita também tá com mais ou menos um metro também de tamanho essa também provavelmente vai demorar a produzir então é isso aí essas são as jabuticabeças meu amigo Juscelio espero que você tenha gostado do vídeo galera de casa também forte abraço vai lá e curta e compartilha o vídeo fiquem com Deus e até o próximo vídeo um abraço a todos e até o próximo vídeo